Bem-vindos ao canal Novo Tempo Militar, onde você fica por dentro dos acontecimentos mais impactantes no cenário global. No episódio de hoje, vamos mergulhar nos últimos eventos de alta tensão na Ucrânia. Preparem-se para uma análise detalhada dos ataques com mísseis até a CMS em Sebastopol e a resposta fulminante da Rússia com os temidos Skander. Sebastopol, um dos portos mais estratégicos e disputados da Ucrânia, recentemente se tornou o palco de uma nova escalada de hostilidades. As forças ucranianas, em um movimento ousado, utilizaram os poderosos mísseis ATACMS, fornecidos pelos Estados Unidos para atingir alvos de alta importância na região. Os ATACMS, conhecidos por sua precisão e capacidade de causar destruição em grande escala, foram empregados para atingir instalações militares russas em Sebastopol. O impacto desses ataques foi imediato e devastador, causando sérios danos e colocando pressão sobre as defesas russas na área. De acordo com os militares russos, as forças ucranianas lançaram cinco mísseis ATACMS, dos quais quatro foram interceptados. O ataque deliberado com mísseis contra civis em Sebastopol é, antes de tudo, responsabilidade de Washington, que forneceu essas armas à Ucrânia, declarou o Ministério da Defesa da Rússia. As autoridades de Kiev também são responsáveis. Tais ações não ficarão sem resposta, acrescentaram. Em resposta, a Rússia usou os mísseis Skander, com sua tecnologia avançada e capacidade de evasão de defesas aéreas, provaram ser uma resposta eficaz, neutralizando as ameaças impostas pelos sistemas de foguetes ucranianos. A mídia russa informou que a Unidade de Mísseis Tático Operacionais Skander-M realizou um ataque no local de descarregamento de um comboio ferroviário, contendo armamentos e equipamentos militares das Forças Armadas da Ucrânia, VSU, na área do assentamento de Ucraínca, na região de Zaporizhia. Como resultado do ataque, foram destruídos. Pessoal das Forças Armadas da Ucrânia, veículos blindados de transporte M113 de fabricação americana, caminhões tanque, sistemas de mísseis Buk M1, BMP-2, além de outros tipos de veículos de carga e transporte automotivo. O controle dos resultados do ataque foi realizado com o uso do drone Supercam. Além disso, imagens mostram a destruição de um lançador do sistema de foguetes de artilharia de saturação M270A1MLRS de fabricação americana, um veículo de escolta e caminhões de transporte com munição. Operadores de drones das Forças Russas identificaram a posição do lançador do sistema M270A1MLRS. Após rastrear seu movimento, localizaram um hangar no assentamento de Shevchenkov, onde estavam especialistas em manutenção e operação do M270A1MLRS, além de caminhões de transporte e carregamento com munição. Acredita-se que essa resposta tenha sido motivada por um ataque realizado pela Ucrânia no domingo do dia 23, contra uma praia lotada em Sebastopol, na Crimeia, um território anteriormente pertencente à Ucrânia e ocupado pela Rússia há alguns anos. O ataque deixou cinco turistas sem vida, incluindo três crianças, e pelo menos outros 150 feridos, conforme comunicado do Kremlin. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos do canal Novo Tempo Militar. Novo Tempo Militar